Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês testando mais um pigmento da Bendita Make, que aliás no caso é o meu último pigmento que faltou testar, ó, que é esse lindo aqui, tá? Esse pigmento é o Bendito VFNO. E vamos lá então, como vocês podem ver minha maquiagem já está pronta, eu não vou colocar esse pigmento na pálpebra toda, eu vou colocar ele só no cantinho interno e eu quero ver como que ele acontece isso, tá? Vamos tirar o lacre aqui, das outras vezes já tivemos surpresas desagradáveis com o lacre. Ah, voltou. Eita que caralho que voa tudo. Pronto, tiramos o lacre. Pra vocês verem que eu deixei pra testar com um real com vocês mesmo, não testei o produto sem vocês, vou deixar o link dessa make aqui em cima pra vocês, assim que ela estiver ao ar, como eu sempre falo, porque não adianta, né? Se não tiver ao ar, não tem nem como. E, ó, tirei o lacre, vou virar ele aqui pra gente ter pigmento. Vou pegar no caso e vamos pegar um pincelzinho pra fazer isso. Não vou passar fixador nem nada porque realmente é só quero testar ele com vocês. Vou trazer uma make só com esses pigmentos de voz, ó. Vou pegar o LS5 da Love Beauty e vou pôr ele bem no cantinho interno. Então, vou pegar o que tá na tampa mesmo, que não, mas tá um pouco assim, e vou meio que colocar aqui, ó. Uau! Eu achei o seguinte. Ó, dá pra ver bem o brilho dele, né? Aí no vídeo. Eu vou dar uma dedada aqui. Bem... Então, em geral, do que eu tô achando dos pigmentos? Eu acho que o brilho deles é muito lindo, mas até o momento eu não consegui ainda. Vou tentar vir com o dedo pra ver se é melhor. Eu não consegui ainda meio que fazer os caras funcionarem, entendeu? Direito, assim. Eu achei que eles têm... Eles são muito bonitos, mas não é tão simples assim de usar. Eu vou pegar bastante deles no dedo... Deles, dele. Pra tentar mostrar pra vocês o brilho, ó. Tá vendo que ele é bem flocadinho? Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo fazer a swatch dele. Deixa eu pegar bastante dele aqui. Quem sabe daí ele aparece. Vamos ver. É, ó. Tá vendo o brilhinho ali? Ele tem um fundinho assim, mas... Eu acho... Isso que eu falei. Eu acho que é um pigmento que... É... Ele não é um pigmento que vai aparecer muito, sabe? E eu não sei se eu gosto disso, porque quando a gente usa brilho, a gente quer brilho e quer que o brilho apareça, entendeu? Você não quer, tipo assim, passar um pigmento que não vai ficar e que não vai brilhar. Eu vou pegar mais dele, porque eu vou insistir em trazer, ó. E vou tentar colocar ele aqui. Ó, ele até fica, tá vendo? Ele até fica. Só que... Ele não... Como eu vou dizer? Ele não é presente, sabe? Porque eu não sei vocês, mas... Quando me falam de pigmento, eu espero o quê? Que seja um troço que brilhe. Entendeu? Que brilhe bastante e tudo mais. E principalmente que ele tem umas... Uma cintilância, assim. Entendeu? E esse aqui eu achei que ele tá mais pra glitter. Pra, tipo assim... Pequenas partículas de glitter, sabe? Do que pra pigmento em si, ó. Olha ele aqui. Ele é muito lindo. Tanto que eu fiquei apaixonada por ele quando eu vi no site. Comprei na hora, assim, praticamente, que eu vi, assim. Que eu consegui, na verdade, né? Porque não é assim fácil. Mas... Eu tenho... É isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Não sei se eu gostei. De verdade, assim. O brilho é muito lindo. Eu acho que tinha tudo pra ser um produto incrível. Mas... Eles não... Primeiro, eles não tem o fundo de cor. Tá? O fundo que eles têm fica bem espaçado. E... Eu vou tentar usar. Só eles na pálpebra, tipo, com esfumadinho. Só pra eles mesmo. Vou tentar usar de outras maneiras. Eu vou tentar usar nas makes de carnaval que eu vou fazer. E espero que eu consiga. Mas... Não tô muito otimista porque, realmente, assim. Eles têm... Ele é bem fininho, sabe? Ele tem uma partícula bem fininha. Só que... Eu não vejo muita cor, assim. E ele não... Parece que ele não... Como eu vou explicar? Não tem uma cintilância contínua, sabe? Parece que ele é meio flocado. Parece que ele é meio quebrado, assim, sabe? Eu não sei explicar. É muito estranho, assim. Não sei se eu gostei ainda mesmo. Entendeu? Mas é isso, ó. Ele é assim. Não sei se eu vou tentar mostrar o brilho pra vocês aí. Ó. Deixa eu ver se assim melhora. Ó. Acho que dá pra ver um pouquinho do brilho dele. São partículas meio roxas, meio verde, meio azuis. É uma coisa meio sereística. E eu quero muito descobrir como que eu uso esse produto. Mas, até o momento, estou tendo dificuldades. E é isso, gente. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no meu canal, tá? Me segue lá no Insta. Sou de Makeup por lá também, com dois As. E um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.